A Operação Passe Livre, defragrada nesta terça-feira pela Polícia Federal, tem o objetivo de aprofundar a investigação relacionada ao crime de abolição violenta do Estado de Direito, bem como a garantir a ordem pública e a segurança das instituições democráticas. A decisão foi expedida pela 4ª Vara Federal de Palmas e contou com a participação de quase 50 policiais federais, que cumpriram 10 mandados de busca e apreensão em várias cidades do Tocantins. De acordo com a Polícia Federal, a investigação começou a partir do término das eleições do ano de 2022, com o início dos movimentos que tentaram interferir no resultado das eleições presidenciais. A Polícia Rodoviária Federal informou que, na época dos atos, mutou 68 manifestantes nas rodovias federais que passam pelo Tocantins. O nome da operação faz referência aos bloqueios rodoviários realizados no ano passado, que prejudicaram a grande parcela da população, tanto pela restrição da locomoção quanto pelo atraso no transporte de produtos e mercadorias. Os investigados poderão responder pelos crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e a tentativa de depor o governo legitimamente constituído, com penas que somadas podem chegar a 20 anos de prisão.